Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27, e tem o seguinte texto. Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Ação de graças No mundo, as festividades gratulatórias registram invariavelmente os triunfos passageiros da experiência física. Lautos banquetes comemoram reuniões da família consanguínea. Músicas alegres assinalam o término de contendas na justiça dos homens, nas quais, muitas vezes, há vítimas ignoradas soluçando na sombra. Com Jesus, no entanto, vemos um ato de ação de graças que parece estranho à primeira vista. O Mestre Divino ergue osanas ao Pai, justamente na hora em que vai partir ao encontro do Sacrifício Supremo. Conhecerá a desoladora solidão no jardim das Oliveiras, padecerá a injuriosa prisão, meditará na incompreensão de Judas, ver-se-á negado por Simão Pedro, experimentará o escárnio público, será preterido por Barrabás, o delinquente infeliz, sorverá a féu sob a coroa de espinhos, recolherá o abandono e o insulto, sofrerá injustificável condenação, e receberá a morte na cruz entre dois malfeitores. Entretanto, agradece. É que, na lógica do Senhor, acima de tudo, brilham os valores eternos do Espírito. O Cristo louva o todo misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra, rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas, embora essa redenção lhe custe martírio e flagelação, suor e lágrimas. Não te percas desse modo em lances festivos sobre pretensas conquistas na carne que a morte confundirá hoje ou amanhã, mas no turbilhão da luta que santifique e aperfeiçoa. Saibamos agradecer os recursos com que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. E aí, ele é isso aí, esses установos armados que o fogo você vai encontrar com que ele parte E aí, você vai encontrar.